Larissa tá preocupada, por quê? Porque se acontecer de Bruna ficar fora do VIP, e aí a Larissa disse que ela já tem prioridades, que estão ali um pouco acima da Bruna, ela vai ficar sozinha na Xepa. E ela sozinha na Xepa, ela vai ter que encarar um grupo, né, tomando por base ali, ela tava fazendo uma suposição, um grupo onde só tem a gente do quarto do... fundo do mar. E aí, estaria a Bruna sozinha no quarto, com o quarto fundo do mar, e não aconteceria as mesmas coisas que acontecem na Xepa agora, com eles no comando, por exemplo, ela não ganharia ovo a mais, como ela ganhou, com o chororô dela. Ela não ganharia ali, algum, um presuntada, por exemplo, do cara de sapato que vê ela ali, sozinha, pai, e fala, ó, uma presuntadinha aí pra você ficar de boa, tipo, não aconteceria isso, e aí ela ficaria um pouco surtadinha. Se liga nessa resenha, meus queridos. O povo já estava se incomodando, quando ela estava na Xepa, tinha gente do outro grupo já se incomodando com ela, porque ela estava comendo mais, porque a gente é amiga, a gente não se importa, mas o povo já estava reclamando. Entendeu? Vai chegar um momento que o povo vai achar ruim mesmo. Vai jogar contra. Com certeza. Com certeza. Quer ver quando for um quarto só? Tu imagina quando for um quarto só, todo mundo junto. Nossa senhora. Aí, entendeu? É que por enquanto ela está muito com nós e a gente meio que... A gente meio que dá uma mimadinha nela, quer ver? Que, tipo... Passa a mão. Passa a mão, entendi. Tá, não é mimadinha, é passa a mão. Mas enfim, cara. A resenha é, cara, se ficar acostumando o Bruna muito assim, acho que vai ter um problema realmente. Larissa está falando uma coisa que tem coerência. Problema futuro. Por quê? Porque a Bruna, querendo ou não, depois do caso do Gabriel e do Christian, ela não está sendo muito prioridade de algumas pessoas. Pessoas que tinham a mão e ela como prioridade, meio que estão se afastando, né? Opa, Bruna, é isso aí e tal. Eu vou se afastando, cara. Não estou querendo ficar mais do lado dela. Não sei se no próximo vídeo ela vai de novo, para vocês verem, cara. Eu acredito que ela vai ter que se acostumar com a xepa e vai ter que se acostumar, né, a diminuir a cumulança no ovo, cara. Porque ela come muito ovo, que é proteína, né, é importante. Porém, algumas pessoas ficavam ficando com um pouco menos. Ela não come carne, o bife e a bada ficam para a galera. Só que ela, né, fica com ovo a mais. Porém, algumas pessoas não curtem muito a ideia. Voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!